Eu vou ser babá da Anne por vinte e quatro horas? Vai, 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 vai! Isso passa agora... Vou chutar pro gol! Vou chutar pro gol! Um, um, dois... Nossa, minha trave, mano! Que isso? Filho, filho, filho! Tudo bem, filho? Beleza, dá uma paradinha que eu preciso conversar com você? Tá pronto. Então, olha só. Surgiu um imprevisto, uma coisa urgente, e eu vou ter que viajar com a sua mãe a trabalho, tá? E a gente vai viajar hoje e só volta amanhã. Vocês vão viajar hoje? Só voltam amanhã? Isso, tá? Você vai ter que ficar sozinho aqui, filho. Tá, sozinho, beleza. Não tem problema não, né? Não, não, pai, tá tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá tudo certo, tá tudo top, pai. Beleza. Então tá bom. Então eu vou terminar de calçar meu tênis, eu e sua mãe e nós já vamos, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, beleza. Eles vão viajar e só voltam amanhã? Eu vou ficar sozinho por vinte e quatro horas? Uhul! 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 Ah! Então, filho, seu pai já falou com você, né? Que eu vou ter que fazer uma viagem com ele a trabalho. Falou, mãe. Uma loucura, um corre-corre. Falou. E aí eu tava ali agora falando com a sua avó e pedindo pra sua avó ficar com a Anny, né? Só que sua avó não vai poder ficar com a Anny. Falei com a outra avó. Sua outra avó também não vai poder ficar com a Anny. Tentei arrumar uma babá em cima da hora, mas não consegui. Então, filho, a Anny vai ficar com você e de hoje pra amanhã você vai ser o babá da Anny. Uhul! Opa! E eu vou lá terminar de arrumar as coisas, porque você tem que sair correndo pro seu papo, tá? Eu vou ser babá da Anny por 24 horas! Tchau, pai! Tchau, mãe! Tchau! É... Você já tomou o café da manhã, né? Sim! Agora eu tenho que estudar pra dar voada pra minha prova de matemática de hoje. Você vai me ajudar. Tá bom. Ali, ó. É ali que você vai fazer? É. Vai lá. Então, vamos ver se você tá sabendo as contas matemáticas. Vamos começar aqui a treinar. Um mais um. Um mais um? Ah, irmão, muito fácil. Um mais um é dois. Ah, tá. Eu aprendi isso no primeiro ano. Eu já tô no quarto. Então, vamos pra tabuada de multiplicação. Quanto é dois vezes dois? Dois vezes dois, quatro. Dois vezes três? Seis. Tá, é. Tá muito fácil. Então, cinco vezes dois. Cinco vezes dois é dez. E cinco vezes três? Quinze. Ah, tá. É. Até que você tá sabendo, irmão. Bate aqui. Até que você tá sabendo aí bem a tabuada. Tá, agora... Nove vezes dez. Isso, certinho, irmã. Três dozeados. Parabéns. Bate aqui. Fez tudo certinho, irmão. Fez tudo certinho aí. É. Até que você foi bem. Irmã, eu já estudei bastante. Já tá na hora do almoço. Eu tô com fome, né? Almoço? É verdade. Irmã, eu sou o seu babá. Tá, então... Eu que tenho que fazer o seu almoço. É, eu tenho que preparar o seu almoço. Sim. Mas o que que eu vou fazer de almoço? Eu não sei o que que eu faço de almoço. O que que eu vou preparar de almoço pra minha irmã? Tá, tá. O que que eu vou fazer de almoço? O que que eu vou fazer de almoço? É, eu tenho que pensar. Calma. Almoço, almoço. Pra minha irmã, almoço. Almoço pra minha irmã. Pera, eu já sei. Eu já sei. Eu vou preparar uma comida italiana. Beberone. Uma comida italiana. Não sei. Eu vou preparar um miojo. Delícia! Tá, beleza. Primeiro passo é colocar água aqui. Tá? Eu já tirei o plástico aqui. E o miojo tem que ficar pronto rápido, né? Mas normalmente fica rápido. Porque se ela se atrasar, ela não pode se atrasar hoje. Porque senão ela vai perder a prova de matemática. Não vai ficar uma fera. Ela não pode se atrasar hoje. E... Tá, eu tenho que... Opa! Eu tenho que ligar o forno. Ai, tô tomando água. Calma, calma. E eu acho que eu botei muita água. Calma, menos água. Beleza. Agora eu jogo isso aqui. Eu tinha que ter colocado isso depois. Primeiro eu esquento a água. Ai, eu não sei o que que eu faço. Agora vai ficar aqui dentro mesmo. Tá, agora eu ligo aqui. Como é que liga esse fogão? Ah, liguei. Beleza, tá esquentando. Agora... Pera, minha mãe sempre faz uma coisa. Eu acho que as coisas funcionam porque ela coloca o pano de prato aqui, ó. Agora sim. É... Tá, mas eu tenho que limpar isso aqui também. Nossa, minha mãe deixou um monte de coisa pra eu lavar. Ela foi... Um monte de panela pra eu lavar. O que que eu faço agora? É... Eu vou ficar mexendo miojo. Eu tenho que mexer aqui. É um nicho ou não mexo. Eu não lembro como é que faz. É... Eu vou ficar mexendo. Não, eu não vou ficar mexendo. Não entro se não vai mexer ou não. É... E eu também tenho que lavar a louça ainda. Meu Deus, o que que eu faço? Tem um pozinho aqui que eu tenho que sacudir bem. Tenho que sacudir bem. Tá... Anne! Ó, não enrola aí não, hein, Anne. Você não pode se atrasar pra escola pra sua prova de matemática hoje, hein? É muito difícil ser babá. É muito difícil ser babá. Tá, eu vou pegar esse palma aqui porque ele tá quase caindo. Eu vou... Eu vou amarrar ele aqui na minha cabeça. Eu vou amarrar ele aqui na minha cabeça. Se bem que eu acho que eu tô parecendo aqueles lutadores. Uh! Uh! Opa! Tem que tomar cuidado ali. Beleza, tá? Agora... O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, eu vou começar a lavar a louça aqui. Vou começar a lavar a louça. Beleza. Beleza. Tá, tá, tá. Põe aqui. Eu vou começar pelo rodo. Tá, mas eu acho que ninguém lava o rodo. Tá, eu vou lavar esse copo aqui. Ah não, calma aí. Eu joguei esponja. Ai meu Deus, isso é muito difícil. Será que o meu já tá ficando pronto? Pronto. Pronto, irmão. Já tô pronta. Aqui. Olha. Beleza, beleza. Olha só. Já tá prontinho aqui. Uma comida italiana que veio diretamente do Brasil, na verdade. Irmão, tá muito quente isso aqui. Deixa esfriar um pouquinho. Ih, você não pode se atrasar, irmão. Eu vou pegar o ventilador. Não, melhor. Não, sopra. Sim. Isso, eu vou assoprar. Vai logo, irmão. Me ajuda, irmão. Sopra também. Pronto, irmão. Já acabei de comer. Cheguei. Cheguei. Rápido, 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 irmão. Calma, irmão. Ainda falta você fazer um penteado no meu cabelo e pentear ele. Ué, mas como é que... Eu vou fazer penteado no seu cabelo? Mas, irmã, eu não sei pentear. Como é que eu vou fazer um penteado no seu cabelo? Eu não sei. Seja criativo. Criativo? Criativo? Tá bom. Onde é que tá aquele negócio que você prende o cabelo? Como é que é? Strange. Isso. Qual é o nome disso? Tá lá no meu guarda-roupa. Tá, eu tô indo lá. Eu tô indo lá, irmão. Lá, pai. Pronto, pronto. Por onde eu começo? Por aqui, por aqui. Quer saber, irmã? Não precisa pentear o seu cabelo, tá bom? É só pegar o seu cabelo assim. Não precisa, irmão. É, é só fazer assim. Ó, irmã. E aí prende assim, assim. Assim, então... Irmã, eu não vou conseguir fazer a prova. Porque você tá fazendo penteado que topa meu olho. Tá bom. É, deixa pra lá. Deixa que eu não faço penteado. Deixa que eu pentear o meu cabelo. Tchau. Tá bom, tá bom, irmã. Quer saber? Eu acho que agora eu vou pentear o meu cabelo. Porque eu não posso levar ela na escola assim, todo desgrenhado. É, e vamos rápido, mas que a gente não pode se atrasar. Irmão, eu já tô atrasado há 10 minutos e você ainda não penteou o seu cabelo. Vamos lá, eu tenho prova. Irmão, vai logo, senão eu vou pegar a prova. Eu vou chegar atrasada. Calma, irmã. Eu também não posso correr muito, né, irmã? Senão fica perigoso. Eu tô indo aqui na velocidade da pista, tá bom? Calma aí. Irmão, você tem que falar lá na secretaria pra pegar o meu uniforme de frio que minha mãe encomendou. E também tem que pedir meu lanche lá na cortina. Ainda tem isso tudo pra fazer, irmã. Que isso? Tá bom, tá bom. Beleza. Irmão, você demorou muito pra me buscar. Se a última criança sai da escola. Irmã, eu cheguei atrasado pra te buscar porque eu tive que levar o tubi pra passear, lavar a louça e ir no mercado porque tinha um monte de coisa que acabou aqui. Irmão, eu tô com fome pra falar em mercado. Eu quero jantar arroz, feijão, bife com batata frita. E se puder fazer uma farocinha, eu agradeço. Olha, não vai dar pra fazer isso, não. Eu não comprei nem batata frita nem bife no mercado. Ai, irmão. É verdade, irmã. Jantar à noite, você já deve estar com fome. Eu também tô com fome. Eu vou ter que jantar, você também. Ai, meu Deus. É muita coisa, irmão. Irmão, você não tem que desentupir o vaso que você entupiu com o número 2. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Você quer que você tupir o vaso? É verdade, irmão. É muita coisa, irmão. É sério, é muita coisa. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Pera. Eu ainda tenho que fazer a janta. Você tem que jantar. Eu tenho que jantar. Nós temos que jantar. Pera, eu tinha uma ideia. Eu já sei, eu já sei. Eu já sei, irmão. Hoje, eu e você vamos jantar uma comida muito leve. Nós vamos jantar frutas. Frutas? Mas fruta não é pra sobremesa? Tá bom, tá bom, irmão. Isso, isso aí, irmão. Que bom que você aceitou. Alô? Oi, pai. Não, tá tudo sob controle. É, tá tudo sob controle. Vocês vêm amanhã, né? É o quê? Não? Vocês vão ficar aí mais três dias? Eu vou ser babá por mais três dias. Ah, não!